Há quase dois mil anos, Luciano de Samosata escreveu talvez o mais antigo texto que ilustra a curiosidade humana acerca da vida fora da Terra. No relato, o satirista romano narra uma jornada até a Lua, onde existem moscas de tamanho de elefantes, pássaros com três cabeças e outros seres estranhos. No dia 14 de setembro, cientistas vieram a público declarar que acharam uma possível e promissora prova de que existe vida extraterrestre. Longe de parecer a fantasia de Luciano de Samosata, o que animou os pesquisadores europeus, asiáticos e norte-americanos foi a presença do gás fosfina na atmosfera de Vênus, composto que na Terra existe principalmente como produto da atividade de micróbios. Se o gás venusiano tiver a mesma origem que o seu irmão terráqueo, podemos conceber a ideia da existência de micro-organismos vivos nas nuvens do planeta vizinho. No artigo publicado na revista Nature Astronomy, os cientistas afirmam que a quantidade de fosfina encontrada em Vênus é 10 mil vezes maior do que seria caso ela fosse originada em processos não orgânicos, ou seja, se fosse fruto de uma reação química que acontece ao acaso. A explicação biológica para esses pesquisadores é a mais plausível. O estudo é fruto de anos de trabalho. Os pesquisadores vinham procurando fosfina, considerado um dos principais indicadores de atividade biológica em outros planetas desde 2016. A equipe fez observações da superfície de Vênus por meio de dois telescópios, um localizado no Havaí e outro no Chile. A descoberta surpreendeu especialistas. Vênus sempre foi considerado um planeta hostil à vida. A sua superfície tem uma temperatura que ultrapassa os 400 graus Celsius. As nuvens do planeta são muito ácidas e a pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a encontrada na Terra ao nível do mar. Mas vale lembrar que a vida em nosso planeta, em formato de micro-organismos, prospera em lugares também considerados muito adversos, como, por exemplo, na depressão de Danakil, na Etiópia, em meio a um lago tão ácido que o pH fica abaixo de zero e que tem temperaturas acima de 50 graus. Ou na Antártida, em um poço de água subterrâneo abaixo de uma camada de 800 metros de gelo. Na altitude onde a fosfina foi achada em Vênus, os cientistas acreditam que a situação seja menos inóspita. A 65 quilômetros de altura onde o gás foi encontrado, as condições do planeta aparentam ser mais parecidas com as da Terra. Mas, mesmo assim, muitos cientistas não estão otimistas. Alguns pregam que as expectativas devem ser controladas e que a vida na atmosfera é algo difícil de prosperar. Como o próximo passo para comprovar a existência de micro-organismos no planeta seria enviar uma sonda para captar material no local, a descrença pode atrapalhar. O provável, para alguns especialistas, é que agora as pesquisas foquem na tentativa de criar fosfina de maneira inorgânica para mapear as possíveis reações químicas que resultam no gás para, só depois, o investimento em missões para o planeta ser desembolsado. Se a produção de fosfina em Vênus for realmente associada a micro-organismos, isso traz mais uma mudança para a forma como interpretamos onde pode haver vida. Achar organismos fora da Terra e em um ambiente tão hostil aumenta todas as possibilidades. Os lugares que interpretamos como propícios à vida, utilizando como parâmetro a Terra, podem ser apenas mais um, e lá fora, organismos talvez estejam se adaptando às mais diferentes condições. A crença mais aceita pelos astrônomos, entretanto, continua a ser que a vida extraterrestre deve ser semelhante com o que já conhecemos. As leis da química e da biologia, segundo estudos, aparentam ser universais. Onde há oxigênio, carbono e água, são maiores as chances da vida prosperar. O achado anima ainda aqueles que acreditam na teoria da panspermia. Firmada há mais de 2 mil anos pelo filósofo grego Anaxágoras, essa escola afirma que a semente da vida está por todo o universo de forma mais comum do que se imagina, e que micro-organismos viajam por aí à procura dos ambientes mais propícios para se estabelecerem e tentarem prosperar. Para muitos estudiosos que acreditam na vida panspermia, os primeiros seres vivos do planeta chegaram aqui por meio de meteoros. Querendo ou não, a descoberta dará um pontapé na exploração espacial e representa uma novidade científica. Ficamos um pouco mais perto de entender o funcionamento do universo e da vida. Ficamos um pouco mais perto de entender o funcionamento do universo e 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 do universo Obrigado.